Oi gente, tudo bem com vocês? Como está tudo bem? Vou abrir para vocês aqui o presente que meu marido me deu, que é um aspirador de pó da Britânia, dois em um, filtro externamente eficaz, tem todas as impurezas, acros e poeiras, conectando o ar muito puro, alcance acho que do fio 5,5 metros, olha que bonito que ele é. Agora eu vou abrir aqui para vocês verem, tá? A Emília vai segurar a câmera, peraí, vamos ver como é que é esse aspirador, a gente vai precisar. Tem uma fita aqui ó, ligou bem rapidinho, tem que montar, vem todo montado ó. Ó, vem esse daqui dentro da caixa, é laranja, eu não sei se tem outras cores, eu vou deixar o preço dele gente, na tela, porque eu não sei o preço dele, tá? Aí eu vou deixar o preço dele aí na tela, não sei quanto meu marido pagou. Aí vem esse daqui, vou tirar do papel, calma ele, deixa eu não tirar, posso quebrar alguma coisa aqui? É todo de ferro né? Tem umas partes de plástico, tem umas partes de plástico. Meu primeiro aspirador de pó, nunca tive, nunca nem sei como usa gente. Ó, aí eu acho que a montagem, olha o que eu tô vendo ali ó, esse daqui vai ter que encaixar aqui. Ó, caixa aqui ó, dá licença aí. E esse aqui encaixa? Não, tem que precisar botar um desses que tá aqui ó. Não. Ó gente. Esses negócios aí, serve pra quê? Deixa eu ver pra que que serve gente. Ó, filtro, removível ou lavável, que é o filtro que deve estar por dentro. Aqui é o botão que liga e desliga ó. Ó, liga e desliga, vou tirar o negocinho. Aí o filtro é esse aqui ó. Ele é lavável o filtro, ele não precisa trocar aqui ó, tá vendo ó. Aí em vez de você trocar, você lava ele. E aí acompanha um bocal para pisos e tapetes. Isso aqui ó, que é pra pisos e tapetes, que eu acho que encaixa aqui embaixo. E esse daqui que é pra limpar mais uns cantos, entendeu? Acho que é assim ó. Esse aqui é pra variar casa e esse daqui ó. Ó, aí quando você for limpar o tapete, você coloca esse. E quando você quiser tirar pó de cantos, você usa esse daqui ó. A gente vai testar agora rapidinho pra ver, tá? E eu acho que ele suga a água também, viu gente? Pelo que eu tô entendendo aqui ó, é de sugar a água também, mas eu vou ver. Lógico que eu não vou usar pra sugar a água. É assim gente ó, ele suga a água. Ó o rodinho que tem aqui ó, tá? Agora eu vou testar ele ali pra ver. Ó gente, eu vou ligar ele e vou testar aqui pra vocês. Esse daqui gente, pelo que eu entendi, é de puxar, eu vou prendendo. Tá funcionando. Ó a sujeira aqui ó, gente ó. Puxou ó. Tá vendo lá? Lá dentro ó. Nem comecei a varela, muito bom. Vou usar esse daqui gente, que é pra tirar pó dos cantos ó. Eu não vou tá usando sempre, eu comprei mais esse espirador de pó aqui, por causa do tapete que fica aqui que eu botei pra lavar. Que ele é muito ruim de limpar, então pro tapete é aquele outro. Mas aqui é bom pra eu limpar os cantos assim ó. Tem essa boquinha aqui gente, que é pra limpar os cantos. Grava aqui pertinho aqui ó. Ó, pra você limpar o canto assim ó. Então, esse é o meu novo ajudante ó, Britânia. Gostaram? Vai ter muito vídeo aqui no canal De eu usando ele, tá? Quando eu for usar no tapete Eu vou mostrar pra vocês que é o outro bucal, tá? Eu amei ele, ó E ele é pra... acho que é pra puxar água também Eu vou ler direitinho depois no manual, tá? E eu vou deixar o preço delezinho na tela, ó Tchau e fiquem com Deus